No último dia da cúpula do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os líderes das nações assinaram uma declaração com mais de 70 pontos em que se comprometeram com o desenvolvimento equilibrado e inclusivo, além do futuro do grupo econômico. Ao vivo, o Paulo Leite tem mais detalhes pra gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catilson, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Pois é, terminou a cúpula. A sessão plenária foi hoje cedo e agora à tarde o presidente Jair Bolsonaro recebeu dois líderes, os presidentes da África do Sul e da Rússia. Ontem o presidente já havia recebido o presidente da China e o primeiro-ministro da Índia. A presidência rotativa do bloco também foi passada, foi pra Rússia hoje e foi divulgada a Carta de Brasília, a Declaração de Brasília, um longo documento com 73 pontos. Bom, veja agora os detalhes desse segundo e último dia de cúpula do BRICS aí na reportagem. A tradicional foto de família foi o primeiro compromisso deste segundo dia de cúpula. Depois dela, os líderes entraram para uma sessão fechada. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro abriu a sessão plenária com um discurso de 12 minutos. Ele começou destacando a importância do BRICS no cenário mundial e o trabalho do Brasil na presidência do grupo nesse último ano. Demos ênfase à inovação essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias. Jair Bolsonaro destacou a política externa brasileira que, segundo ele, tem os olhos postos no mundo, mas um olhar especial para o Brasil. E também falou sobre as ações que o Brasil vem desenvolvendo, como os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Tudo em sintonia com as necessidades da população. Durante a cúpula, a presidência do bloco foi repassada a Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele defendeu uma agenda compartilhada e o combate ao crime transnacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também destacou o combate aos crimes, em especial ao terrorismo. Xi Jinping, líder da China, destacou que é preciso fomentar um ambiente de segurança, paz e estabilidade. E Siril Ramaphosa, da África do Sul, disse que a África, como todo, está pronta para criar uma área de livre comércio. O resultado desses dois dias de cúpula foi a declaração de Brasília, que foi assinada nesta quinta-feira. O documento conta com 73 pontos, entre eles, necessidade de fortalecer e reformar órgãos, como a ONU e seu Conselho de Segurança, a OMC e o FMI, tornando-os mais democráticos e representativos. Reafirmação do compromisso com o desenvolvimento sustentável com a implantação da Agenda 2030. Apoio a iniciativas que proíbam o uso de armas bacteriológicas e químicas e ao combate ao terrorismo. Reafirmação do compromisso com o movimento sustentável com o desenvolvimento sustentável com a implantação da Agenda 2030.